Vale lembrar que não vale arma, que é um som do corpo a corpo, é um peladão contra os bichos aí, lembrando que se o bicho for aquático, com exceção que ele fosse semi-aquático, eu vou considerar o combate em terra, mas se o bicho for aquático, o combate vai ser em água, ganho sem sofrer, isso aqui, pode até me ferir com as pinças, pode ter alguma coisa na cauda, sei lá, eu não conheço muita coisa sobre lagostas, mas eu posso até ficar chocado, mas o cara, falar que eu ganho sem sofrer, eu acho um pouco exagero, eu acho um pouco exagero, não é muito grande, eu vou colocar aqui, zebra, não tem como eu vencer uma zebra, absolutamente, não tem chance, zebras tem uma pele muito grossa, elas entram totalmente imunes a socos e mordidas e chutes do homem, se você tentar agarrar pelas costas dela, não vai dar certo, a unique zebra pode dar golpes com seus cascos, pode dar golpes com seus cascos, pode dar coices, que vão capaz de matar leão, se acertar alguma parte, e a mordida da zebra, a zebra pode simplesmente morder a sua cabeça, não tem como, você ganha de uma zebra, não existe, esse rato, bom, esse rato, eu até poderia, levar uma mordida, e doer, mas eu não acho que essa mordida, apesar que vai doer, eu não vou sentir muita coisa, não vai ser uma coisa muito fatal, então eu não acho que pode levar muito a sério, nem que se eu conseguir apertar, muito facilmente, ao contrário da lagosta, a lagosta tem uma pele muito resistente, tem uma pele muito grossa, então eu vou sofrer um pouco, então parece que eu to colocando aqui, veado, eu perderia, é, acho que eu quero colocar aqui, cara, veado pode me morder, veado pode dar umas chifradas em você, pode dar uns coices, pode fazer muita coisa, então eu não acho que teria muita chance, eu teria muita chance contra um veado, mas eu posso arrancar alguns pelos, tá, mas uma luta normal, eu não posso vencer, talvez um homem forte até possa vencer, tá, mas estamos considerando um homem na média, entendeu, o lobo, cara, não dá pra vencer um lobo, cara, o lobo tem um pescoço muito grosso, você não consegue sofocar ele, e cara, muita gente sofre pra pitbull, morre pra pitbull, mas o lobo é muito pior que pitbull, cara, o lobo tem gente muito mais afiado, os lobos são muito maiores, e se várias pessoas morrem pra pitbull em anos, imagina um lobo, cara, que é capaz de arrascar a pele das costas de bisão, o lobo já matou vagas, bisão fêmea e adulto, já abriram, já mascaram ursos, e tal, e tipo, posso até, é um homem forte, pode até roubar um pouco dos pelotos, mas não tem como vencer um lobo, vou seguir, e aí esse bicho aqui, gente, se eu faço a mínima ideia que bicho é esse, ele não parece que é muito grande, eu vou colocar aqui, cara, que moradilha de lagarto parece do Oietão, Povo, cara, não sei qual o tamanho desse povo, mas aí parece meio grande, se for a um povo do meu peso, cara, não tem como vencer ele, mas quando eu não conheço muito, eu vou colocar ele aqui, urso, não tem como vencer o urso, cara, Seja o lobo, você não tem como vencer, agora imagina o urso, urso que tem uma pele muito mais grossa, eles são capazes de arrastar quilos, mas de quinhelada de peso, eles tem mais força do que ferindo, mesmo proporcionalmente, caralho, tem uma garra gigante, eu sei que existe aquele caso, daquele homem que mata o urso, pardo com as próprias mãos, mas cara, não mostrou nenhuma foto daquele urso, cara, ele não provou nada, não disse pessoas que não dão conta de urso, não existe, Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, já dei o urso, tá aqui, colocar aqui, pronto, não tem como vencer o urso, nosso hipopótamo, mesma coisa, cara, uma mordida, ele não mata, e eu não posso fazer nada, os socos, mordidas e chutes, não vão ferir essa pele grossa, olha isso, sem dúvida, E colocar, eu tô subindo de pouco em pouco, porque é muito grande, mas, então cara, temos aqui um tigre, e galera, não é essa coisa, tem gente que sofre pra gado do México, é, tem gente que sofre pra gado do México, cara, mas esse aqui é o último soquegato, morrida de soco, chute, não vai fazer diferença, a pele deles é muito grossa, não tem como, cara, uma patada de um tigre de sudarman, e são menores, já foi capaz de segurar o urso de um homem inteiro, mas agora, imagina um tigre de mengala adulto, não tem como vencer um tigre, é uma coisa aí de outro mundo, eu vou adiantar aqui, colocar o leão, que talvez se encaixa, é, nessa mesma equação aqui, leão, Arara, tem gente, Arara é uma briga, muito, muito tensa, é, é muito difícil vencer uma Arara, cara, eu vou colocar aqui, um, você é gravemente feliz, porque, porque eu não vou, cara, é muito difícil agarrar ela, aqui em garras e bricos da piada, eu não, é, mas é uma, talvez eu não consiga vencer uma Arara, mas um homem forte, ele ganha, tal, se for um homem forte, ganha mais ou menos assim, mas uma pessoa normal, ou um pouco mais fraca como eu, vai ser mais ou menos aqui, é, prosseguindo, tartaruga marinha, é, não dá pra vencer em água, se for em terra, dá pra brigar, mas não tem como vencer, vou explicar o porquê, eu vou considerar em águas menos raras, então vou colocar aqui, muita gente não vai entender, cara, mas, não tem como você agarrar uma tartaruga, cara, que ela tem uma boa capacidade de virar, e isso em terra, quer dizer, mesmo se você agarrar, cara, você não pode fazer muita coisa, e, você não pode bater, você não pode, você não consegue causar ferimento, e, a mordida tartaruga é muito forte, é, é, tipo, ela tem um bico muito afiado, e muita gente acha que é só a tartaruga aligato que morde forte, não, todas as tartarugas mordem forte, elas tem um bico enorme, é capaz de esmagar frutos, esmagar coisas, muito facilmente, quebraria sua mão, a mordida tartaruga, mas, uma luta na terra, dava pra brigar com ela, não dava pra vencer, mas dava pra brigar, então, eu vou deixá-la aqui, Tô seguindo, dragão de cômodo, cara, não dá pra vencer, mano, isso aqui não dá pra vencer, por quê? Porque se você, é, pegar, é, você entrar na frente, cara, ele vai te morder, e, cara, eu nem tô falando isso por causa do veneno que eles têm, mas, porque eles são fortes, é, se ele te morder, cara, você não vai conseguir fazer muita coisa, mas, se você não bater, a pele é muito grossa, escamosa, não dá pra fazer nada, mas, se você pegar pelo rabo, cara, repteis aí, tem uma boa capacidade de virar quando pega pelo rabo, então, não, não dá pra fazer muita coisa contra esse bicho aqui, não dá pra fazer nada, na verdade, águia, mesma coisa, dará, né, só que até pior, né, a área, mas eu saí gravemente ferido, cara, eu perderia, eu perderia, mas, como eu tô considerando um homem, eu coloco na HF, rinoceronte, cara, não tem como ver se é um rinoceronte, é, de colocar aqui, primeiro, aqui, cara, rinoceronte, aí, nem, você pode fazer nada com ele, não, eu não sou, até ideia de ter uma couraça muito grossa, cara, não tem como, vencer um rinoceronte, é, não tem como, aí, o chip dele, pode te perfurar, se você quiser cortar, ele pode matar a bigoteando, que eles já fizeram isso, tá, ó, esse passarinho aqui, ele pode até, dar umas bicadas em vocês, nossa, que susto, ver se tinha fechado o app, então, esse passarinho aqui, pode até dar umas bicadas em você, pode até, perir você um pouco, pode até fazer um estraguinho, não, estraguinho não, mas, sei lá, cara, ele não vai convencer, cara, é, vai doer, não é isso, já não tem como, de vencer, panda, cara, panda, não tem como vencer, não teria absolutamente nenhuma chance, cara, pandas tem uma moda muito forte, pandas já falam que vão causar ferimentos graves, se quiser alguém for forte, e eles tem uma pele muito grossa e solta da pele, e eles são muito resistentes, nenhum homem consegue vencer um panda, absolutamente nenhum homem, é, nenhum, furão, seria uma outra meio difícil, mas, mas venceria assim, seria dificuldade de agarrar, mas venceria, não seria tão gravemente ferido, que nem essas aves, gorila, qual a distância fez ser um gorila, zero, não tem como vencer um gorila, não existe isso, cara, o gorila é muito forte, cara, ele tem uma pele muito mais grossa que a nossa, muito mais solta, uma mordida, dentes muito maiores, mais enfiados, cara, eu gosto nem de comparar, cara, eu só deixo assim, Oragutango, deixo aqui, cara, mas aqui ninguém tem chance, cara, porque se é um homem extremamente forte, perderia do mesmo jeito, mas no mínimo, poderia brigar, sabe, mas não, ninguém consegue vencer o Oragutango, eles são muito mais fortes que qualquer ser humano, tem dentes muito mais afiados, mais uma pele mais grossa, mais força, e tal, eles são muito piores que qualquer ser humano, cara, quem bichê é esse aqui, eu não estou vendo ele para o completo, galera, eu não faço a mínima ideia que bichê é esse, então, eu vou considerar, que seja, uma gazela, uma gazela, eu perderia, mas poderia ferir, tubarão, cara, não tem chance, muita gente fala assim, ah, só perforar o olho, cara, vocês já viram o tamanho de um de um tubarão, cara, você não vai conseguir perforar, a pele deles, é pior do que a pele de hipopótamo, é pior do que a pele de um crocodilo, é muito mais grossa, é uma pele cartilaginosa, a pele de um tubarão, é pior até que a pele de rinoceronte, cara, é uma pele muito dura, cara, muito grossa, não tem absolutamente nenhuma chance de vencer, opa, vai chegar aqui sem querer, não tem absolutamente nenhuma chance de vencer, e outro ponto, o tubarão, tem os piores dentes são do reino animal, na minha opinião, os dentes deles são capazes de cortar animais, são feitos para animais, para cortar animais de pé de gorduroso, e a nossa pele que é filha, não existiria nada, elefante, cara, mano, vou colocar aqui, cara, por quê? Porque eu estou sendo irônico, porque o calcete colocar é aqui, cara, um chute que o elefante der, nem precisa ser pisão, ele não precisa ser um atropelado, um chute, se eu não, um chute no ar que o elefante der, é um golpe assim, sabe, um golpe com as patas, já te mata, cara, não tem como ver se o elefante, cara, você não faz nenhum venimento nele, cobra, eu vou colocar aqui, cara, por quê? Porque apesar das cobras, terem uma pele até, se despeito, bem desafiados, é, você ganha nela, ela não pode fazer muita coisa, para te matar no ato do combate, ela tem veneno, mas o veneno dela, só vai fazer, se você morrer, quando você terminar a luta, vai desistar só um tempinho, por isso que eu afirmo, que eu ganho de uma cobra, cara, na luta, estrela do mar, cara, eu nem sei que estrela do mar faz, então vou deixar aqui, é, jacaré, não tem como vencer, cara, jacaré, tem uma, não tem como fazer ferimentos nele, muita gente fala assim, ah, é só virar pro barriga, de barriga pra cima, primeiro, se você pegar ele, as patas dele virar, ele vai dar uma mordida, um pulso, e a mordida dele, é capaz de esmagar a sua mão, quebrar tudo, e segunda, a parte de baixo dele, também é resistente, também tem, placas ósseas, muito duras, e a mordida dele, cara, ele pode fazer um cheiro da morte, arrancar a sua mão, então, de parco, de parco, cara, eu vou ter mais esse esquema do gato doméstico, o gato doméstico, ele, ele, tipo, ele consegue fazer muitos ferimentos, eu só vou até colocar um, vou analisar até o gato, primeiro, tipo, a gente gringa um gato, eu só estrangulo a ele, mas é que na lata da luta, o gato, ele briga muito bem com o homem, cara, ele, desses, que eu coloquei, o gato, é o que tem a maior chance, então, já que o guepardo, ele é bem maior que um gato, mesmo esse, proporcionalmente, medidio, ele é bem maior que um gato, e ele pode causar muitos ferimentos, e um homem forte, qual seria dar conta de um guepardo, mas como estão mostrando um homem comum, aí já não tem gênero, não, a galera arrumei aqui sem querer, mil desculpas galera, eu coloquei aqui no local errado, é, isso aqui, peraí, a galera me equivoquei, eu sei que ele coloquei aqui no meu furão, desculpa, tem, o furão dessa lista é o que mais tem chance, mas o gato briga muito bem, ele pata a gente perto, se não falou, estrela do mar, não conheço as armas da estrela do mar, vou colocar aqui, mas mesmo que eu tenha alguma coisa, tenho quase certeza que ela perde, cavalo cara, é o mais difícil, mas muita gente subestima galera, repara, muita gente vai falar, que a gente pode ganhar, que seria assim, não, cavalo cara, é, e alguns cavalos são piores que zebras, o zebras é um pouco mais agressivo, mas cavalos são muito fortes, e são muito fortes cara, o cacho fez crema da zebra, o cacho faz nenhum experimento nela, e tem mordidas, ou esses golpes, pode fazer, é, pavão, é, gravemente ferido, ah, isso aqui, pavão, pavão, gravemente ferido, pode lutar muito bem com a gente, eu vou colocar aqui cara, porque eu não faço, não é muito de brilho, peixe palhaço, e o que o peixe palhaço vai fazer, eu não teria absolutamente total dificuldade de agarrar ele, mas o que vai fazer para eu mandar nada, cara, na água, um povo, eu não sei quem ganha, eu não sei se eu ganharia de um povo, eu não sei, eu não consigo, é, entender se eu ganharia de um povo, é, por quê? porque o povo, é, 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 tem muitas armas, tem muita coisa, então eu não sei se eu ganharia de um povo, talvez ficasse aqui, eu vou deixar aqui, hum, caranguejo, deixa, aqui, mesmo aqui, esquema da lagosta, só que esse aqui é até mais franco, ó, cachorro, considerando, que esse aqui, é um cachorro filhote, eu deixo aqui, certo, esse aqui está mostrando um cachorro filhote, mas se ela fosse um pitbull, eu deixava, muito equilibrado, agora, ovelha, eu não sei muito bem, cara, é, um homem forte, eu acho que você que ia vencer, dominar bem uma ovelha, mas, eu não, eu acho que eu perderia para ovelha, sei lá, que eu só vejo que não parece estar muito bem preparado, me corrija, cisne, mesmo esquema, eles são muito grandes, cara, aí, eu acho que eles já feriram gravemente pessoas, mas é uma luta até a morte justa, o homem ganharia do cisne, mas é uma luta muito justa, o homem ganharia do cisne, mas seria uma luta muito equilibrada, pato, encaixa aqui, é, é, coruja, mesmo esquema nas outras aves, eu, eu acho que eu não consigo dar conta de uma coruja, eu acho que uma coruja ganha de mim, mas como eu estou conseguindo, o homem, então seria uma luta muito próxima, baleia, e galera, baleia, sabe qual que é a chance de vencer, que eu tenho como, o homem aqui sem querer, é, deixa eu deixar aqui, não, tem como vencer uma baleia, que ferimento vai fazer, que melhor coisa do beijo palhaço, contra você, você não vai conseguir fazer muita coisa, uma baleia não vai fazer muita coisa, contra você, você não vai fazer nada nela, só que tem um detalhe, a baleia pode, é, pode fazer um momento com a barriga, te esmagar, dar uma rabada, opa, deixa eu ver, é, dar uma rabada, em você, te esmagar, ou até, sei lá, morder, uma cabeçada, não tem como vencer de uma baleia, nem o marinho, galera, muita gente acha que é fácil, que eles são fofinhos, muita coisa, então, mas, leão marinho, você quer o leão marinho, não é o leão marinho, era o leão marinho, ele briga muito, eles são muito fortes, eles tem uma pele muito grossa e gordurosa, não tem como vencer de um leão marinho, e aí você pegar por trás, eles podem morder, são piores que pitbull, eles conseguem matar um pitbull facilmente, vaca, uma vaca holandesa, assim, bem simples, tem uns 400 quilos, eu não darei a conta, por causa das mordidas, mas tipo, seria uma, eu não faria muito, eu deixaria aqui, se fosse comigo, eu deixaria, eu vou deixar aqui, mas eu não acho que um homem forte, com um bom técnico de agarre, possa ter uma chance maior, mas eu não acho muito difícil vencer uma vaca, golfinho, mesmo esquema, não tem como, deixa eu por hoje, não dá errado, não tem como vencer um golfinho, novamente, eles tomam dentes muito afiados, uma pele muito grossa, não tem como vencer um golfinho, eu vou colocar essa cabinha aqui, ela não parece muito grande, mas eu devo ter papéis resistentes, resistir muita coisa e tal, mas o humano tem uma boa técnica de agarre, tem uma boa técnica de agarre, contra, contra esses bichos e tal, e pode vencer, mas seria uma luta justa, um homem forte venceria, mas um homem normal, um arma muito difícil, seria uma luta muito encerrada, bora lá, vamos analisar aqui os pontos, estrela do mar, faz nada, rato, pode machucar, mas não faz nada, peixe palhaço, é o mais fácil, caranguejo, pode se pensar, mas isso aqui é um carro, meio filhote, não vai fazer nada com você, é, o lagarto, pode morder e tal, mas você não vai te ganhar, bato, vai te machucar, mas não vai, vai se solucionar, você ganha do mesmo jeito, pavão, não, pavão aqui, ah não, pavão não é tão bom de briga, eu não sei, vou deixar o pavão aqui, furão, vai te ferir gravemente, não vai gravemente não, mas vai te ferir bastante, você vai ganhar cara, você vai ter dificuldade, mas vai ganhar, passarinho, deixa aqui, desculpa aí galera, eu errei a posição do passarinho, é, lagosta, tem uma pele muito grossa, pinça forte, mas você ainda ganha, gato, você sai bastante ferido, aqui galera, das três aves que eu coloquei, é porque o humano teria muita dificuldade, de fazer alguma coisa, o sismo também, ao ver é por causa da pele grossa, e o povo é porque eu não saia muita coisa, em água eu não sei quem, necessariamente cangaria, me corrija, isso aqui eu já expliquei, ela não é muito grande, então eu conseguia fazer uma luta muito próxima, eu não sei que bicho é esse, eu suponho que seja uma gazela, que não sei, não sei ou não, e nem sei como a galã, mas eu arrumo que a melhor parte da vida, mas eurado aqui um tempo, até a menos com que a vida que ele já se Langha, né, aqui você já entra naerta, aí comecei como eu use a vida,